Olá, muito obrigado por perder um pouquinho de seu tempo para ver nossos vídeos aqui. Segue nossa linha móvel, antenas móveis para rádio amador, rádio HT, amadores ou profissionais, para rádios móveis profissionais ou amadores, para rádios PX e para transmissores de FM, para você fazer um evento aí, alguma localidade, alguma feira etc. Segue nossa antena móvel aqui ó, para uso em evento aqui ó. Antena feita para rádios FM para uso móvel. Nós vendemos muito para quem trabalha com eventos indoor, shopping center, mercado etc. Ótima antena, suporta até 200 km por hora, tá bom? E opera muito bem, ajudando você a aumentar a cobertura da sua comunicação aí. Eu vou mostrar um pouquinho, essa aqui é para uso em transmissor de FM, essa daqui para uso em rádios PX na faixa de 26 MHz, 11 metros, essa é para faixa dos 2 metros ou 1 metro, você vai cortando de acordo com a sua frequência né, para uso em uma única frequência. E tem essa aqui que é para uso amador, vai uma bobina aqui, ela opera em duas frequências né, ou em 143 até 149 ou 420 até 450 MHz ou 200, tem uma terceira frequência, de 220 a 250 MHz. Todas as relações para aumentar a sua cobertura em uso móvel, transmissor. E temos também kits para uso, para você vender aqui e comercializar, operar anel em uso fixo, ela opera na parede ou no máximo de 3 quartos. Temos duas soluções, essa que você usa uma antena e já entra com cabo HF aqui, e vão terminal para você colocar o seu plano dipolo né. E temos essa outra versão aqui ó, com o seu cabo de RF, você fixa também no máximo de 3 quartos ou na parede diretamente, e liga sua antena móvel aqui, com o uso fixo, para aumentar a sua cobertura. Temos casos de até 12 km com HTS Biofing, tá bom? E é isso gente, muito obrigado por ver nossos vídeos aí, um abraço e até a próxima aí. Aproveitando aí ó, inscreva-se no nosso canal aqui e receba nossos vídeos né, e deixe seus comentários e seus likes aqui embaixo aqui. E muito obrigado por perder um pouquinho do seu tempo para ver nossos vídeos. E até a próxima aí, muito obrigado, tchau tchau. Se inscreva-se no nosso canal Música 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 Música